O primeiro dia do mês de fevereiro foi bastante movimentado para o Ministério Público do Maranhão, onde na manhã desta quinta-feira foi realizado um encontro regional com diálogos técnicos para tratar da probidade e da saúde do município de Pinheiro. Esse evento faz parte de uma série de uma iniciativa da assessoria técnica e da CEPLAG, chamada Diálogos. Esses diálogos acontecem normalmente virtualmente, mas eles estão sendo regionalizados. Então, ano passado, nós fizemos alguns eventos em Asailândia, Passo do Miá e em algumas cidades do Maranhão. E este ano nós começamos essa regionalização pela Baixada. Então, qual é o objetivo? Ele tem o objetivo de dialogar com a sociedade sobre temas de importância social. Para Pinheiro, nós escolhemos três temas que são muito importantes. O primeiro tema é probidade na nova lei de licitações. Ela acabou de entrar em vigor e precisa que a sociedade se capacite e entenda os novos mecanismos para que nós formemos auditores sociais, que são aqueles que cobram as políticas públicas, a correta aplicação do dinheiro. Nós temos um outro tema, que é o tema de sofrimento fetal, sofrimento de todos. Nas análises que nós fazemos na assessoria técnica, nós verificamos que o índice de sofrimento fetal de mulheres que estão perto de dar luz e crianças, o índice de sofrimento é muito grande. O Maranhão tem um índice péssimo. Então, nós levantamos essa voz para alertar a sociedade, para alertar as autoridades públicas quanto à necessidade de preservarmos o direito à vida, o direito do nascimento, o direito da mãe. E, por fim, nós vamos tratar de um outro assunto, que é um assunto muito mais antigo, mas o que acontece todo dia é que tratamos do direito à vida, que é a importância do cidadão jurado na garantia do direito à vida no tribunal do júri. Os temas tratados são de bastante relevância, tendo em vista o panorama da cidade nos últimos meses. Além da saúde da probidade fiscal, também foi falado sobre a importância do júri no cenário social e judicial. Basicamente, a palestra hoje foi abordar o papel do jurado, do cidadão jurado, em um tribunal do júri. E o papel dele é basicamente essencial, é primordial. Ele exerce, de fato, a qualidade de juiz da causa. Os sete jurados que compõem o conselho de sentença são os responsáveis por decidir se aquele réu levado ao plenário do júri, efetivamente, deve ser ou não condenado em virtude desse crime. E nós conversamos, na verdade, hoje com todos aqui, sobre esse dever cívico que eles têm e sobre esse momento que eles têm também de demonstrar, em alguns casos, o inconformismo deles com esse tipo de cometimento de crime, o momento que eles têm para dar essa resposta e dizer que eles não coadunam com esse tipo de crime na sociedade em que eles vivem. O prefeito do município de Alcântara esteve presente no auditório e pontuou sobre a temática do júri popular. Muito interessante porque é a importância do jurado na sociedade. A gente tem alguns pontos divergentes porque, na minha opinião, na verdade, o jurado não deveria ser do mesmo município. Deveria ser de municípios vizinhos porque a relação de amizade, de cidadania entre os municípios são muito grandes. E aí tem aquela questão, vai que o jurado condene alguém cuja família tem uma alta periculosidade. Então, logicamente, sempre tem o receio dos entes da família do acusado de fazer alguma coisa contra o jurado. A solenidade contou também com a assinatura do projeto de lei que diz respeito à doação do imóvel para a construção da sede própria da Procuradoria-Geral. Além da liderança política de Alcântara, outros municípios também foram convidados para a reunião, tendo em vista que essas problemáticas também são pautas nas cidades vizinhas. Muitas pessoas acham que o Ministério Público é um entrave, é um impasse na gestão e que eu penso completamente ao contrário. Nós temos que estar, são os poderes do município e nós temos que estar juntos. Não encarar o Ministério Público como se fosse um impasse. O Ministério Público, nós estamos lá, primeiro no meu cedral, o Ministério Público é aberto para a gente e qualquer problema nós procuramos o Ministério Público, para dialogar com o Ministério Público, para saber, para o entendimento. Então é isso. E nós estamos aqui justamente para estarmos juntos nessa convocação, junto com todo o Ministério Público, com todos esses órgãos que são fiscalizadores do município. Nós vamos detectar o que está acontecendo nos hospitais, quais são as soluções que podem ser implementadas no âmbito dos hospitais em relação à criminalidade. Quais os bairros que apresentam maiores problemas, se é um tipo de criminalidade organizada, como facções, etc. A gente tem que ver a coisa de modo que a gente efetive as soluções para que a gente, paulatinamente, progressivamente, vá resolvendo os problemas. Não se resolve o problema de criminalidade de uma hora para outra, mas a gente tem que ir tratando a coisa de modo satisfatório e progressivo. Não se resolve o problema de criminalidade de uma hora para outra, mas a gente tem que ir tratando a coisa de modo satisfatório e progressivo. Não se resolve o problema de criminalidade de uma hora para outra, não se resolve o problema de criminalidade de uma hora para outra, mas a gente tem que ir tratando a coisa de direito de uma hora para outra,